Agora, tô chegando lá, galera aí, ó, aqui, nunca viu isso, nesse caso agora, coisa nova, ó, saltos ligados, mudança, mudando a região, um, dois, três, quatro, dois, três, quatro, cinco, aqui é só número de casa, então, começa sempre com o dedo um, vou explicar bem esse exercício, vou colocar aqui em azul, ó, começa com o dedo um, 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 o dedo um, começa com o dedo um, pra quê? Porque agora você vai andando na região do braço, até lá na casa nove, então, imagina que você vai fazer um solo lá na frente, quando estiver estudando escalas, e você tem que ir andando com a mão, o que que acontece? Muita gente trava o polegar, o polegar serve de alavanca, e se a gente trava o polegar, a mão não anda, então, é um exercício que vai fazer, como que você movimenta essa parte, tá, essa região do braço, então, vai ficar assim, ó, um, dois, três, quatro, dois, três, lado, ó, tô mudando, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, comecei na 1, 1, 2, 3, 4, comecei na 2, comecei na casa 3, comecei na 4, comecei na 6, e fui até na 9, aí eu volto, aqui não tá voltando, mas você pode voltar, essa é aqueles baixos de jazz andante, né, vou terminar aqui, ó, anda no braço todo, ótimo exercício, faz com o metrônomo, tá, seguindo o metrônomo, ó, anda no braço todo, ótimo exercício, faz com o metrônomo, tá, seguindo o metrônomo, tá. E aí